Olá pessoal, vamos saber agora quem é o ministro do Barba que está na mira da poderosa Polícia Federal e é notícia no Brasil hoje. Eu sou o Rodrigo Alvarenga e a partir de agora a informação para você. Olha só, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, me ajuda aí. É muito importante que você me ajude nesta empreitada, também compartilhando a notícia que é muito importante. Quem publica é a Oeste e eu compartilho com você, dando a opinião e esclarecendo alguns pontos importantes. Juscelino Filho é investigado por desvio de emenda parlamentar. Eu vou repetir para você, Juscelino Filho é investigado na mira da poderosa Polícia Federal por desvio de emenda parlamentar, ou seja, corrupção no governo do Barba e eu pergunto, onde está a imprensa puxa-saco brasileira que não comenta? Juscelino dos Santos, José Juscelino dos Santos, resém de filho de 38 anos, é um político filiado ao União Brasil. Reeleito deputado federal em 2022 pelo Maranhão, ele foi escolhido como ministro das comunicações pelo presidente Barba. Só para lembrar você, o último ministro das comunicações, inclusive que fez um trabalho extraordinário do Ministério das Comunicações, foi o Fábio Faria, vocês lembram disso? O genro do Silvio Santos. Esse camarada aí, o José Juscelino Santos Filho, ele é natural de São Luís, capital maranhense, terra do Dino, terra do Flávio Dino. Ele faz parte de uma família que tem histórico dentro da política local. Irmã, por exemplo, a irmã do ministro Luana Rezende, do Democratas, era prefeito de Vitoriano Freire, no Maranhão. Até na manhã desta sexta-feira, para você ter uma ideia, foi afastada ao se tornar alvo da Polícia Federal. Desde que assumiu o cargo no primeiro escalão do governo federal, em janeiro, Juscelino Filho vem ao lado de sua família, acumulando polêmicas e históricos de indício de corrupção. O escândalo da vez que envolve o aliado de Lula é a investigação da Polícia Federal, gente, sobre obras da construtora, a ConstruService, contratada pela Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco da Paraíba. Ou seja, a empresa pública é bancada com dinheiro de emenda a parlamentares e já recebeu verbas enviadas pelo ministro. Como essa turma é craque em utilizar-se do dinheiro público para determinados beneplácidos próprios, benefícios próprios. Denominada BANES, a operação deflagrada, portanto, nesta sexta-feira ocorre, sobretudo, no Maranhão. A ação da PF tem como alvo o ministro das Comunicações. Segundo a corporação, o objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa que supostamente desvia verbas federais, portanto, da instituição federal. Segundo as investigações, o esquema daria-se por meio de fraude, de licitações, corrupção, lavagem de dinheiro. Então, está aí o ministro do Barba. Há uma correria em Brasília nesse momento para tentar, de todas as formas, de formas, descolar esse camarada do Barba. Mas já era, meu irmão. A casa caiu. Comenta, compartilha, dê o seu like, é extremamente importante e a notícia continua. Daqui a pouquinho a notícia continua. Não sai daqui porque eu quero convidar você a ganhar, ó, dá uma olhadinha aqui, 4 notinhas desta de 100 por dia. Já pensou? Você ganhar 400 reais todos os dias. Pois é, eu estou te convidando a participar conosco de algo incrível que está mudando a vida de muitas pessoas. É isso mesmo. Ó, uma ideia original, viu? Tem muita gente por aí copiando, mas as pessoas não sabem como chegar lá. Pegam uma ideia pronta, replica, diz que sabe, na verdade não sabe nada. Aqui, nós já temos pelo menos 4 anos, tá? De um trabalho sólido, mudando e transformando a vida das pessoas que acreditaram que nós podemos fazer você ganhar dinheiro de verdade, ó, na sua nova profissão. Na sua profissão digital. Rodrigo, como que funciona isso? Pois é, primeiro você vai aqui no link da descrição deste vídeo, tá? Meu novo trabalho, você será direcionado a uma página onde você vai assistir este vídeo aí que está na tua tela. Este vídeo, gente, ele na verdade vai trazer para vocês aí os detalhes, né? De como é que você vai fazer para você aprender a ganhar dinheiro, tá bom? E dá uma olhadinha aí, esse método é capaz de fazer você acordar amanhã com pelo menos 253 reais e 27 centavos no teu bolso. É isso mesmo, de hoje para amanhã. Há mais, hein, na sua conta bancária. Como é que isso pode acontecer? Ué, é muito simples. Primeiro que nós temos um time, dá uma olhada aí, de vencedores e vencedoras que vão compartilhar com você ideias, vão compartilhar com você técnicas, vão compartilhar com você motivação e vão te mostrar o caminho ao qual, inclusive, eles também já trilharam, né? E já venceram, é exatamente isso que eu estou falando. O link está aqui na descrição. Isto só não vai acontecer se você não tomar uma decisão. Se você ficar aí, ah, será, será mesmo? Não, não, não. Com esse papo furado aí, você nunca vai ganhar dinheiro pela internet. Mas se você acreditar que aqui, ó, aqui, é isso mesmo, você está ouvindo um vencedor falar com você, alguém que venceu, que chegou lá, que já bateu um milhão de número de inscritos nos nossos canais, eu sei e conheço a maneira de te fazer chegar lá, de ganhar dinheiro pelo YouTube e outras plataformas digitais, mas o link está aqui na descrição. Corre lá. Corre lá.